Música Hoje vamos fazer para o almoço com a flor gratinada Já está aqui o tabuleiro untado Está ali com a flor já cozida Portanto, a minha mãe ontem lavou, arranjou, coceu E ficou, gordou aqui na caixinha para hoje Está aqui, fiamos, já cortado E também vamos pôr um bocadinho de bacon E daqui a pouco estamos a fazer também o molho O molho branco para levar por cima E já vos mostro depois a montar Para fazer então o molho branco Isto é sempre quantidade de seu olho Vou pôr um bocado aqui de manteiga no tacho Columa-se-se, não é? Esperar que ela vá derretendo aqui um pouco Eu fui preguiçosa, não quis ir buscar o tripé Então estou a fazer isto só com uma mão e com a câmera Na outra e portanto não é muito prático E agora então juntar a farinha Também lá está Isto é sempre tudo um bocado a olho E como é óbvio mexer bem O truco do molho branco é mesmo ir mexendo bem Vou acessar me reparar que tem aqui um bocadinho de grumos da farinha Mas entretanto depois juntar o leite E sempre ir mexendo bem Portanto mesmo tendo estes grumos aqui a bocado Onde perceber que sempre estando a mexer Eles vão se desfacendo E portanto fica o molho Portanto aqui entretanto já arranjei um cameraman A minha mãe deu-me aqui uma ajuda E portanto o truque é sempre ir mexendo Aqui o vídeo está um bocadinho acelerado Mas é sempre ir mexendo É uma coisa que é relativamente simples Mas lá está, dá um bocadinho mais de trabalho Porque uma pessoa tem que estar ali E não um bocado, um bom bocado a ir mexendo Aqui já está o molho branco mais espesso E vocês vão perceber que lá está Já não tem grumos Portanto o truque é ir esperando Que vai engrossando até a consistência desfechada E temperar com sal, pimenta e noz-moscada Portanto aqui, como eu disse Já está aqui, está quase quase no ponto Entretanto já o tirei do lume Que ele já está bom Portanto eles começamos por pôr a couve-flor No tabuleiro Portanto a couve-flor já cozida Falta a frisar Aperfeitou-se tudo As folhinhas fertes Até a parte, sendo aperfeita tudo Até as folhinhas fertes Partimos assim mais uns bocadinhos Para não ficar assim bocados muito grandes Agora deitamos por cima o fiambre e o bacon Podem pôr também se quiserem cogumelos Também já chegámos a pôr E aí Consertar bem Espalhar bem o fiambre Por cima da couve Portanto aqui está o molde branco Podem ver que já está assim mais espesso Como é óbvio, não é? E agora então deitar por cima Vamos espalhar bem Porque lá está é para tapar O tanto da couve e o fiambre Portanto o molde branco é mesmo a última camada Ou melhor a penúltima Porque agora então vamos pôr Queijo por cima E vocês vão reparar que é uma quantidade Muito, muito generosa de queijo Este que nós estamos a usar Este que nós estamos a usar É era mental Mas depois Não gratinou tão bem Ele dizia para gratinar Mas não ficou gratinado Mas foi o que tínhamos Tínhamos no fiogrífico E foi o que acabámos por usar Portanto vocês vão ver Que vamos pôr aqui uma boa quantidade de queijo Depois então é ir ao forno Lá está para gratinar E neste caso também para dar um calor Porque a couve estava fria E aqui está ela Como podem ver Ficou um bocadinho assim mais para o tostado E não derreteu Mas então está aqui no prato Fica assim Eu adoro isto É muito bom Também tem um bolho branco É muito calórico Mas é muito bom Temos aqui mais uma compra Do mini preço online Portanto aqui Um miolo de camarão congelado Estava em promoção E assim é para fazer uns noodles Pode ser que eu depois grave a receita Aqui umas batatas Também estavam em promoção 300 roupa escura De 300 marcelha Roupa normal se ponho eu Luchifia Neo-blanco Que esta acho que é M Tradicional Caltos de quenorre Água com gás Arroz barrilhado Soto Uma farinha para bolsa nacional Aqui um mandarim Nescafé Duas latas de atum ao natural Finagre branco Papel higiênico deste Folha grossa Aceite Duas gaçossas A gente por acaso experimentou estas gaçossas Aqui há tempo E temos um estado bastante Não é muito amarga E até é sem açúcar Portanto é muito bom Moriguinhos Pães de leite Aqui um gel de banho Cubos de Baked Esparguete Um féri Também estava em promoção Aqui uma serradura Para experimentar Iogurtes líquidos Uma pasta dos dentes Colgate sensitiva Tenho sensibilidade dentária Então gosto destas E até estava em promoção Aqui umas lâminas descartáveis Pãozinho Aqui uns Coraçãs De ovo Estes ficaram um bocadinho mais escuros Aqui pão Multicereais Experimentar Acho que estava Não, não estava Acho que não estava em promoção Mas estou a experimentar Para ver se é bom Aqui Imitação dos aperitivos de queijo Tipo imitação de cheetos Aqui uns alhitos Uma dúzia de ovos Uma couve-coração Umas cenouras E acho que está tudo Ah, a manteiga E desta vez Veio da oferta aqui Uma cerveja Sem álcool E foi isto Desta vez Vamos agora então Fazer aqui Umas rabanadas Na airfryer Isto é Carcaças Tínhamos aí Estavam a ficar já mais Rijinhas E portanto Aproveitámos E fizemos Para o leite Aqui Umas rabanadas Minha mãe está A pré-aquecer A airfryer E agora já tem ali Os ovos E vamos pôr Num outro prato Um leite E ainda vamos pôr Aqui um bocadinho De açúcar E depois nas outras A minha mãe lembrou-se Pôr também Um bocadinho De açúcar baunilhado Porque não tinha Essência de baunilha Mas também Fica muito bom Portanto agora É misturar O açúcar No leite Tentar aqui Desfazer o açúcar E bater aqui Os ovos Muito bem Batidinhos E agora Passar o pão No leite E sopar Para ficar assim Para ficar assim Mais molinho Minha mãe está A tirar o excesso Ela vai fazer Ela vai fazer Agora para pôr As primeiras Na airfryer Portanto Passá-las ali Todas por leite Para depois As passar no ovo Antes de pôr Na airfryer A airfryer já está pré-aquecida Passá-las então Por ovo E colocar aqui Na airfryer Elas depois vão Isto é muito rápido É menos de 15 minutos E virar a meio Mas eu entretanto Também já mostro Mas portanto Passar ovo Pôr na airfryer Este ficou um bocadinho Cheio demais Ficaram muito juntas Mas a airfryer Não é muito grande E agora Agora então Quando elas estão a fornecer Estamos já aqui A preparar O açúcar e canela Para depois Pofiar por cima Isto não tem nada Que saber Isto é O mesmo que se costuma Fazer Para os fritos de Natal Tudo bem misturadinho Mais ou menos A meio do tempo Viramos Aqui as Rabanadas Ou fatias douradas Como quiserem chamar Elas ficaram Como estavam muito juntas Ficaram um pouco Coladas entre elas E agora A minha mãe Quando as vira Põe por cima Isto está muito calor Põe por cima Um bocadinho Também do açúcar Porquê? Porque nós depois Quando as tiramos Passamos por ela Por o açúcar Portanto Entretanto Agora aqui Já acabou o tempo Vamos passá-las Por açúcar e canela Mas como elas ficam Mais sequinhas Não agarra Assim tanto O açúcar e a canela E portanto A minha mãe A meia-meia Quando as vira Põe também um bocadinho Aquela ficou Ficaram coladas Mas são muito Eu gosto muito delas Elas ficam assim Seguinhas Não têm aquela gordura E comem-se muito bem E são muito Rápidas de fazer Em menos de 15 minutos Ali de cada vez Faz-se Um coisinho Na airfryer Aqui estão Elas Com muito Aspeto Em menos de 15 minutos